Para construir uma carreira vencedora, você precisa de uma instituição reconhecida no mercado. Assim, você será um engenheiro mecânico de sucesso. Então, que tal conhecer um pouco mais sobre a gente e sobre o curso? Com duração de 5 anos, as disciplinas foram pensadas para você dominar conhecimentos sobre projetos, materiais, fabricação, sistemas e processos térmicos, permitindo ao profissional estar à frente e gerir essas atividades. Aqui, você aprende sobre os setores essenciais da área. Indústrias, consultorias e serviço público, educação e pesquisa, sempre com o auxílio de professores atuantes no mercado. Venha estudar com a gente. Acesse o nosso site, saiba mais sobre o curso ou visite o nosso campus quando quiser.